A gente veio aqui no mercado agora comprar pão de cachorro-quente pra gente fazer um cachorro-quente hoje. Vem com a gente! Legenda Adriana Zanotto Bom, gente, tá prontinho aqui o molho de cachorro-quente, a batatinha, molhinho, ketchup, né? Aí tem queijinho, mais um milhinho ali se quiser e isso aqui. A gente vai comer! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto